Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Olha aí mais um vídeo no canal e hoje pra trazer aí imagens vazadas do eFootball 2022, mais precisamente do modo Dream Team. O que que é o modo Dream Team? É o substituto do MyClub, né? Esse modo anteriormente iria se chamar Creative Teams, mas com o adiamento do lançamento do eFootball 2022, a Konami mudou de estratégia, resolveu chamar aí o modo de Dream Team, na tradução em português tá como Time Ideal, mas o nome oficial do modo é Dream Team, beleza? E vazaram algumas imagens desse modo e eu trarei pra vocês aqui essas imagens e através dessas imagens dá pra ter uma noção de como vai funcionar a mecânica do Dream Team, como é que vai funcionar o jogo, já tem algumas informações nessas imagens aí bem interessantes, então se você quer ver tudo isso fica aí no vídeo até o final, beleza? Mas antes, já vai deixando o like, se inscreve no canal se estiver chegando agora, me segue nas redes sociais que estão aí embaixo e se quiser contribuir com o canal, por apenas R$7,99 você se torna membro do nosso canal e tem acesso a conteúdos exclusivos como o nosso grupo VIP de membros lá no WhatsApp. Então se você ainda não virou membro, tá perdendo tempo, clica aí no botão lá do botão de inscrição, seja membro, eu vou ficar muito feliz se você se tornar membro do canal. Beleza, vamos para o conteúdo... Mandar um salve aqui pra galera da eFootball Inside, né? Antiga PES Inside, que estava meio parada, não estava trazendo muito conteúdo e agora eles voltaram com os conteúdos, né? Agora que a Konami voltou a trazer conteúdo, né? Com o lançamento aí da versão 1.0 do jogo já aí à porta, né? Eles voltaram a trazer conteúdo e eles sempre trazem conteúdos muito interessantes, manos. E não seria diferente, eu vou usá-los como fonte aqui pro nosso vídeo. Novas informações sobre o... opa, que eu fiz cagada aqui. Novas informações sobre o Dream Team. O Luiz Cuevas publicou em seu canal uma entrevista com o Rob Ruhm e mostrou algumas imagens do Dream Team. Segue abaixo todas essas imagens, beleza? Então vamos lá, vazamento de informações. Então vamos começar aqui com o menu principal. Nota-se o Authentic Teams, modo para jogar com as equipes e seus jogadores originais e acima nos cantos mais eventos, diferente de hoje que só temos um acontecendo. Gerenciamento de equipe, agora é exibido várias informações dos jogadores em sua miniatura. Então vamos abrir aqui a imagem. Lógico, isso aqui é uma foto da TV, tá? Então não tá numa resolução legal, não dá pra ver assim, nossa, numa qualidade super incrível. Mas já dá pra ver aqui, do lado esquerdo, dá pra ver o menu principal do jogo, né? E vocês podem ver que tem um evento aqui, já tem outro evento aqui do lado direito, outro evento aqui do lado esquerdo. Então os eventos fora do Dream Team devem ter mais eventos do que o que a gente tem hoje, né? E aqui é o menu do time, né? Da formação do seu time do Dream Team. Você pode ver que são várias cartinhas diferentes aqui, uma de cada cor, né? Tem aqui a cartinha do Messi aqui, que tá selecionada, né? Enfim, dá pra ver como é que vai ser o menu de formação dentro do Dream Team, né? Feio pra caramba, tá? Vamos ser sinceros, o design do iFootball 2022 na parte de menu, na parte de plano de jogo é muito feio. É muito feio, inclusive no final do vídeo eu vou falar sobre isso com vocês. É muito feio, tá? Tá muito feio. Mas, se for feio, porém funcional, tá bom, tá bom. Se for feio e funcional, tiver várias funcionalidades bacanas, tá legal. Beleza? Vamos lá. Mercado. Compre diretamente o jogador, pelo menos a versão base, que quiser usando o GP. Evolução. É possível evoluir o jogador da maneira que quiser pra combinar com as... Com... Nossa, sua... Ele deve ter traduzido errado aqui. Mas, enfim. Vamos lá. Vamos abrir a imagem aqui. Então, aqui dá pra ver aqui, bem mal e parcamente, uma lista de jogadores do Bayern de Munique. E, do lado aqui, o valor pra comprar esses jogadores pro GP. Então, vai assim que vai funcionar. Vai ter a lista de jogadores. Não vai ser a mesma lista sempre. Pelo que eu sei, essa lista vai ser renovada sempre. Então, tipo, agora tá aparecendo os jogadores do Bayern aqui. Pode ser que na semana que vem apareça os jogadores do Barcelona. E assim por diante. E esses jogadores vão ter um valor fixo em GP pra você comprar e adquirir eles pelo seu clube. Desse lado aqui, eu achei a informação mais interessante. Que é o modo de evolução dos jogadores. É o modo de evolução dos jogadores, ó. Você pode jogar os jogadores para combinar com a forma dele jogar. Você vai ter um número de pontos aqui que você pode usar no jogador. Então, vamos supor que você tem 40 pontos. Você pode jogar aqui, ó. Eu quero evoluir 10 pontos no chute dele. 10 pontos na velocidade. 10 pontos na defesa. Você vai poder distribuir a forma que você quer evoluir o jogador. Ele não vai ser evoluído de forma uniforme. Você vai poder escolher. Ah, eu quero melhorar o chute dele. Então, você vai trabalhar na evolução do chute. Ah, eu quero melhorar a velocidade dele. Então, você vai trabalhar na evolução da velocidade. Eu achei isso interessante. Que daí você vai poder criar estratégias para evoluir o seu jogador da melhor forma possível. Beleza? Eu achei essa parte aqui bem legal. É... o que mais? O preço de alguns jogadores do Bayern por GP. Então, aqui ele está falando aqui, ó. A imagem está mais aberta. Dá para ver melhor. Né? O Lewandowski vai custar 1 milhão e 200 mil GPs. O Noir vai custar 490 mil GPs. O Kimmich vai custar 690 mil GPs. E o Goretzka vai custar 280 mil GPs. Na imagem aqui que foi ampliada aqui. Dá para ter uma noção de quanto vai custar cada jogador aí em GP. Lembrando que isso aqui é a versão base dos jogadores, tá? Esses jogadores terão versões melhores. Tipo, vai ter a versão especial desses jogadores. Vai ter a versão em destaque. Enfim, talvez a gente tem que analisar se vai compensar gastar GP comprando jogadores base, tá? Isso a gente tem que, no dia a dia do jogo, a gente vai ter que perceber. Se, pô, compensa eu pagar 1 milhão e 200 no Lewandowski aqui? Ou vai ter uma versão melhor dele? E essa aqui vai se tornar obsoleta. Porque no PES 21, por exemplo, jogador base, jogador normal, sem ser jogador especial, Iconic Moments ou Legend, tinha pouca serventia dentro do jogo, dentro do MyClub. Então, como é que vai ser no eFootball? Isso aí a gente tem que prestar atenção para a gente não chegar no lançamento do jogo afoito para ficar comprando jogador. E, às vezes, você vai gastar seu GP à toa porque vai ter jogadores melhores, em versões melhores dentro do jogo, beleza? Aqui ele falando do novo sistema de evolução. Agora é possível distribuir habilidades do jeito que quiserem seus jogadores. É o que eu falei para vocês antes, né? Aqui na imagem dá para ver aqui, ó. Que você vai colocar, ó, eu quero evoluir o chute dele, eu quero evoluir o passe, o drible, a defesa, né? Aí você tem aqui, ele tem 40 pontos para evoluir e aqui ele evoluiu 28 de 40, segundo essa imagem aqui, né? Então é isso, você vai poder colocar aqui os stats do jogador que você preferir que evolua, beleza? Isso aí eu achei, de tudo que foi mostrado, eu achei o mais interessante até o momento, tá? Dentro do Dream Team. E-Football League é um campeonato por divisões usando o Dream Team. Dura um período de 28 dias. Usuários competem para subir no ranking de divisão. Então vai ter competições que vão durar 28 dias e você, quanto mais jogos você fizer, melhor, porque você vai subindo no ranking e quanto maior a sua pontuação no ranking, você vai ganhando premiações, beleza? Isso é legal porque é conteúdo dentro do modo, né? Não é só partida ranqueada, você vai ter outras coisas para jogar dentro do modo e tudo que tiver para agregar dentro do modo é válido, beleza? E é isso, essas informações, agora comentem aí o que vocês acharam sobre essas informações. Eu quero falar um pouquinho sobre o menu porque realmente o design do menu está muito feio, muito feio. Se você olhar aqui, está tudo muito feio, muito mal feito. A parte de menu, a parte de design está muito ridícula. Eu não sou especialista em design, mas dá para ver que isso aqui está muito feio. Tanto que eu postei aqui, eu postei aqui na semana passada. Semana passada não, acho que foi antes de ontem. Aqui, isso aqui. Gente, isso aqui é muito feio. Isso aqui é muito feio, eu não sei como isso aqui foi aprovado por alguém dentro da Konami, tá? E tipo assim, pô, aqui o Ariel Edson, que é um cara da comunidade de pesca que mexe com a edição, tá aqui, ó, o menu, como vai ser, e o menu que ele fez. Usando a mesma base, só mudando o fundo. Olha como já dá outra cara para o menu do jogo. Então vocês concordam que é uma parada meio que tipo, relaxo, né? É meio que relaxo da Konami. Se um cara dentro da comunidade, com muito menos recursos, consegue fazer um trabalho muito mais bonito que isso aqui, pô, galera, é isso que às vezes desanima no pé, sabe? A falta de capricho da Konami para fazer as coisas. A Konami falta capricho para fazer as coisas. Olha só, o cara fez um menuzinho aqui da hora, usando a mesma base, os mesmos ícones, só mudou o fundo. Olha a nova cara que já deu para o menu do jogo. Entendeu? Então é, tipo assim, a Konami precisa rever isso também. A Konami precisa rever isso também, porque, olha, muito feio. Isso aqui é muito feio. Essa identidade visual do eFootball 2022 é muito feia, tá? Mas o objetivo do vídeo não era nem falar sobre isso, eu acabei falando porque os dois assuntos acabaram se encontrando aí, mas comentem aí o que vocês acharam dessas imagens que vazaram, desses novos conteúdos que vão ter no Dream Team, né? E também o que vocês acham da identidade visual do jogo, se vocês gostam, se vocês não gostam, se acham que tá feio, que tá bonito. Eu falo, é feio, é um problema, é algo que tem que ser melhorado, mas se o jogo vier feio desse jeito, a parte de identidade visual. O maior jogo for jogável e tiver conteúdo, tá bacana. Agora, o que não pode é o jogo não ter conteúdo, a jogabilidade ser quebrada e ainda ser feio desse jeito. Aí, fi, aí acabou. Aí, acabou. Beleza, galera? Pô, 10 minutos já de vídeo, já falei demais. Não esqueçam de deixar o comentário de vocês aí sobre tudo que a gente falou, o que vocês acham. Também não esqueçam de... Não saia desse vídeo sem deixar o like, mano. Não saia desse vídeo sem deixar o like, vai me ajudar demais. Se inscreve no canal, estamos rumo aos 170 mil inscritos aí. A inscrição de vocês é muito importante. Me segue nas redes sociais e eu vou ficando por aqui, molecada. Até o próximo vídeo. Um abraço, valeu, tchau!